E assim, isso também é um ponto, né? Antigamente, as pessoas falavam assim, o cachorro não pode dormir na cama. Né? Porque, é, se não for um laço, eu nem sei direito o que as pessoas achavam, porque não era dessa. Mas assim, tinha essa lenda, o cachorro não pode dormir na cama. O que não pode, é se você um dia, precisar que o cachorro não durma na sua cama, ele ficar estressado. Por bem dele. Agora, se ele não fica... O seu também, né? Você não vai dormir. Se você quiser dar uma trepadinha, né? Vamos supor. Opa! É verdade. É verdade. Não, mas aí que tá. Esse é um dos principais motivos. Eu sou contra bicho na cama. O único bicho na cama sou eu, meu irmão. Tá ligado? Não, eu não gosto. No máximo, eu ponho pra brincar, tipo, solto um rato, tal. Cachorro na minha cama, nunca mais, desde um dia que a minha mistura de Dax Hunt com Pitcher, a gente esqueceu de pôr ela pra fazer o cocô da noite e tal, eu acordei no meio da merda, assim. Ela cagou entre eu e o cobertor, assim. Ela cagou debaixo da coberta e eu fiquei dormindo junto com as pedras. Foi bem gostoso acordar daquela forma. Não, mas se o cachorro for treinado, isso não vai acontecer. Ou se a gente levar ele pra fazer cocô, tadinha, que ela não deve ter aguentado mais, né? Pra ela chegar naquele estado. Mas, ah, velho, nunca mais. Eu não gosto de bicho na cama, não, hein? Mas vou falar o quê? Respeito, né? Quem deixa, até porque, né? Na casa da minha namorada, ela tem gato. Beijo, mano. Não tem outro jeito, velho. Não, não tem. Mas dá um medo do gato dar uma... Eu não fico legal, não, velho. Não, você ficou com medo do gato? Ah, velho, eu não confio. Desculpa, Marcela, que veio aqui. Eu não confio em gato, velho. Não? Não. Eu já tenho minhas ressalvas com ave, não dá pra confiar. Com cachorros, os meus eu confio. Gato, velho, qualquer coisinha. Um acidente, o gato vai lá... Você acha que existe algum animal que seja mais confiável que o cachorro? Não. Eu acho que não, também. Não, acho que não. Mas isso é histórico, né? Tipo, pelo fato da confiência... Sim, é o primeiro animal, né? A ser domesticado pelo homem. Isso. Isso. Porque a gente é... É que eu acho que, assim... O cachorro não é bem criado, bem educado. Eu acho que... Eu posso estar errado. Você convive com outros animais mais que eu, mas... É... A chance de um cachorro que você cuidou desde filhotinho, né? Tipo, e você educou ele do jeito certo, sem violência, sem... É... Ficar agressivo é muito menor do que outros animais, né? O que você acha? Ah, não. Eu confio cegamente, né? Juliette, por exemplo. E... No cima também. De, mano, enfiar a cara neles enquanto eles estão comendo e tal. Já tive cachorro que eu não podia fazer isso. E eu sabia. Mas agora... Você acha que dá pra fazer isso, por exemplo, com um pássaro? Com lores? É. Eu não confio de botar a cara no lores. Porque a qualquer... A ave é muito imprevisível, né? O Diego tava aqui outro dia, o Diego Bichner, tava falando isso. As aves, muitas vezes, elas têm umas reações que você... Às vezes você assusta com alguma coisa que você não sabe o que é e te cata, né? Um olho e tal. Tem muito acidente que o pessoal fala de ave pegar, às vezes, o canto do olho... A galera, meu... Aquilo, né? Quer tratar igual cachorro, ficar beijando e tal. Toda vez que eu vou beijar o lores, eu beijo, mas eu segura a cabecinha dele, hein, mano? Não pode catar o nariz, hein, mano? Se catar, vai... Ah, porque mesmo o cacarique lá, que eu tenho o cacarique lá em casa. Ah, o cacarique é um papagaiozinho pequeno neozelandês. O seu é azul, né? É um azul, com turquesa, é muito louco. Vem mais um pouquinho pra cá, Diego. Fique mais perto. Aê, aê. Tá mais bonito na câmera. Não, tô brincando, eu não consegui, não. O que que tem com a cacarique? Ele já te pegou? Não, então... Era minha namorada. Inclusive, eu acho que ela cuidava mais que eu. Cuida mais que eu. Porque ela volta mais cedo, geralmente, de trabalho que eu. E ela, não sei por quê. Ele criou um... Ele avançava muito mais nela do que em mim. Assim, em mim ele não avança. A ave é muito doida. É, então, e tipo assim, a gente cuidou do mesmo jeito. Sabe? Ela até mais que você. Ela até mais que eu, né? No começo. Agora eu solto mais ele. Mas assim, porque realmente ele... Ele vim ver, ele já pede pra sair, sabe assim? Sim. Ô, meu, vocês querem conhecer que bicho que é esse? Tem vídeo no canal. É lindo demais. Vocês tem que ver. E tem vídeo dele filhotinho. Cacarique filhotinho. Maravilhoso, velho. É muito lindo. O goiabia. Goiabia, velho. O bicho é azul, né? Nada a ver, pô. Mas aí teve uma vez, por exemplo, que ele tava no meu bolso. Assim, ele tava brincando aqui. E aí chegou uma hora que o meu irmão passou perto, assim. Aí ele ficou puto. Veio pra cima de mim. Mas assim, ele vem, ele fica brincando comigo horas. Aí, né, em determinada forma que você nem sabe direito o que você fez, o bicho já vem de cima de você. É, óbvio. Mas, assim, isso assim, eu acho que com esses outros animais isso acontece mais, mas assim, por exemplo. Se você deixar uma criança ficar o tempo todo, indo lá, puxar o rabo do cachorro, apertando o cachorro, chutando o cachorro, vai chegar uma hora que o cachorro vai morder. Ninguém é de ferro também. Não é só porque é cachorro. Ainda mais se for um cachorro pequenininho. Eu acho, pela minha experiência, que criança não pode ter cachorro pequenininho. Tem que ser um cachorro, pelo menos, de médio porte. Porque o cachorro pequenininho não vai aguentar essas brincadeiras. Se você pegar, por exemplo, um bicho... Mas a gente não sabe nem se defender, né, mano? É, exato. Vai chegar uma hora lá que o pincher... Por isso que... Inclusive, só brinco parênteses. Que raças pequenas, as pessoas falam, ah, não, raça pequena é muito chata. Não é isso. É porque as pessoas têm mania de ficar... Todo mundo na rua, vê um cachorro pequenininho, vai lá e aperta. Aí chega uma hora que o cachorro... Como é que o cachorro aprende a se defender? Rosnando, berrando e mordendo. Entendeu? É isso. Berrando, no caso dos pequenininhos. Exato. Tem isso que eles não latem. É contínuo, né? Exato. Não tem nenhum intervalo entre o latidão. Exato. É uma coisa contínua. É bem insuportável. Não tem vídeo disso também, do Yorkshire. Tem. É bem insuportável. Sempre que o Yorkshire eram dois... Que... Nesse Yorkshire que eu treinava... Era Bell, né? A Bell e o Tico. E aí o Tico... Ele soltava pum... Toda vez que ele comia grama. E aí latia pro pau pro peido. Então também ficava uma coisa contínua, porque ele ficava comendo grama. O passeio todo... Eu não... Eu... Com o Tico era muito mais passeiador do que treinador. Porque o Tico já tinha uma idade muito mais avançada. E ele tinha realmente problemas, assim, mentais mesmo. Então assim... E anais também, pelo jeito. É. Né? Então assim... Ficava comendo grão. E latindo pelo pau pro peido. Era uma coisa bem engraçada. E latia pelos dois lados. Ei, Tico. Ticozinho. Eu não conheci o Tico, mas a Bell era demônio. Era o demônio Yorkshire. Ô bicho estressado. E a Ivy do lado lá. Sua bona. Professora Ivy.